Eu não vou ter pena desse rato Movimentar, 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 movimentar Já mudou o curro, não vai tão Antes que eu fosse com talento, estou ficando De você percebendo, bate mal, dada, essa puta, essa vale I don't want to get no tights, I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby, I need to know As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Baseadinha do tiki-tok, eu compro nem do banco Eu fudei Baby, baby Eu fudei Show me everything that's fine Roll that dice, no cover, sex on ice Ain't no lock and key, just beep, beep, beep up in my G Já são seis horas da manhã e as novinha tão no clima Bom dia, bom dia A tropa do Serrão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia Rolou que a festa vai começar Começar Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Já são seis horas da manhã e as novinha tão no clima Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia A tropa do Serrão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia Rolou que a festa vai começar Começar Pubarracu, pubarracu, balançar Pubarracu, balançar Pubarracu, balançar Pubarracu, balançar Pubarracu, balançar, balançar, balançar Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones Feels like I don't want any more Aziadinha do tic-toc É foder Bruninho do banco É foder Vem, vem É foder Que grave é esse pretinho aqui teu bumbum balançar Que grave é esse lourinha que teu bumbum balançar Que grave é esse lourinha que teu bumbum balançar Que faz tum, tum, tum e a menina dançar Faz tum, tum Baby, bet Ay, cover X Couple Grammys on him Cover Plex Ay, that's the fit Ay, throw it bet Ay, throw it bet Ay, ain't this one is for the champion Ain't lost this abbey, yeah Do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles let, elas retas do carro de cotão Yo, you better give me that money She made her sticks to drink She drunk and I'm drunk and I think She thinks I'm cool She made me a wink Baby, I got your money Don't you worry I said, hey Não dá comigo, eu me perco no teu olhar Vindo igual no ar, preso igual a noite Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar Não, não falado por aí Bagulho sério, não se esqueça Partir, criar uma coisa Que coloca no cabelo Eu não vou ter pena desse rato Movimentar, movimentar, movimentar Movimentar, movimentar Movimentar, movimentar Movimentar Já mudou o curro, meu barão Antes que eu fosse com talento Eu deixo o fernando Você percebendo Bate uma gruta, essa puta safada Show the happiness fine Roll that dice No cover, sex so nice Ain't no locking, geezer Beep, beep, beep up in my G What up, I'm gonna miss a click Call up in one of us Das você pra sentar, pus parça Uh, uh, uh Tá sentindo que vai ver de mais um Hoje as metabangas são vagabundo Relaxe, aproveita a oportunidade Eu não gosto muito Quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo gestão, vai ficar até mais tarde Ai, ai, ai Sente o que você hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que você faz E faz, e faz Põe nada, tá louca Pra viciada e sentar Com a bunda Tom up, tom up, toma Grave nas alturas Pra viciada e sentar Com a bunda Toma aqui, toma aqui, toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Por que não a maceta forte Por que não a maceta forte Não, não, minha louca Pode passar, eu já damei Na porra do cabaré Eu que tô Toma, 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 toma Toma sua botada Catupada, violenta Detereza, catupada, violenta Nós não é papai anjo Mas nós funcionamos Ali a gente treina Aí faz tudo Então, baixo quando eu vou pro cima Soca quando eu vou pro baixo Cabotada, cabotada, cabotada Cabotada, cabotada Catupada, babotada Que eu vou pro baixo E pinde esse cachorro Vila lata E pinde esse cachorro Vila lata Mas me liga depois Que eu tô com o bão Que tem uma caixão Aqui de quatro Rebolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois Que eu tô com o bão Que tem uma caixão Aqui de quatro Tica, 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 tica Bum, 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 bate Bum, bum, bate Quando o grave bate Ela bate o bumbum Bum, 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 bate Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Pode botar, pode botar, pode botar Vai, rebola, trava E faz de um jeito que nem Tô doidinho pra ver O seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida Me disseram pra cor Pra você Empim desse cachorro Vila lata Empim desse cachorro Vila lata Mas me liga depois Que eu tô com o bão Que tem uma caixão Aqui de quatro Rebolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois Que eu tô com o bão Que tem uma caixão Aqui de quatro Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca a raba em mim Taca, taca, taca Taca em mim É bola lentinho É bola lentinho É bola lentinho Passa como da primeira vez Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Teimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha Logo quando o jogo vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode, nosso sentimento mostra do talento Vai, 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 vai Vai novinha, vai novinha, vai, 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 vai Vai novinha, vai novinha, vem jogando, vai prazer Não vou pedindo ela dói, descendo o cabelo Sem a primeira vida. Apo, 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 apo Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando no esmandela, atacando o pau nas malditas Surfando lá no be... Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Quando tiver com a pete, pode dançar Quando grave bate forte, a gata quer jogar Na 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 Não, Vai Começar Vando grave bate, 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 bate Vando grave bate, bate, bate A gata quer jogar La Na Na Zapfai, deixou em mamaca da favela com que eu sei de quero mais Bola, baba, dela minha voz Esse é o novo, esse é o novo Base, external, mortgage, tsunami, grave Essa é a coisa Esse é o novo, esse é o novo Dai, bola, baba Just like the day that i'm nat' Today I thought forever, said that you love me But that'll last forever, it's cold outside Like when you walked out my life, why you walk out my life? I get like this every time On these days I feel like you and me A break and a birth to me A break and a birth to me